Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Darilho e estamos começando mais um vídeo no canal. Hoje, com vocês, um jogo que é quase um simulador de Segunda Guerra Mundial. É um jogo de primeira pessoa, de tiro, e hoje estamos em Omaha Beach, o dia D, né? Aquela praia famosa que ceifou muitas vidas, né? Os alemães ficavam naquelas trincheiras ali de cima, metendo bala em quem chegava dos aliados na praia. Eu lembro muito desse cenário aqui, que é incrível, né? Um cenário marcante. Eu lembro do... Quase morri afogado aqui. No Medal of Honor, do Playstation, do PC, de 2000 e pouquinho. É um jogo que me marcou muito, e esse jogo remete bastante essa entrada, né? Lembro do filme Resgate do Estado do Ryan também. Então, é um jogo, basicamente, que eu comecei a jogar anteontem, em live. E estou trazendo a primeira vez em vídeo. Tem uns aviões passando aqui. E o jogo, basicamente, imagina um Battlefield Call of Duty. 50 pessoas pra cada lado. Um comandante. Vários esquadrões. Por voz. Comunicação por voz. Dois snipers apenas por cada lado. Artilharias e inimigas caindo. Sendo comandado. Tudo jogador que manda. Tanque. Avião. Avião você não pode pilotar, mas você pode ser comandante e chamar pedido de supply e de ataque aéreo. E o jogo, ele é extremamente hardcore. Um tiro mata. Você toma um tiro, você não sabe de onde você tomou. Morre. Basicamente, quando você mata alguém, você, às vezes, pelo som, consegue ver de um barulho tipo de carne, assim. Sendo uma bala penetrando na carne. Tipo... Ou na cabeça, fazendo plim, quando dá headshot. E é um jogo muito interessante. Eu comecei a jogar. Como você pode ver, ele é brutal. É realmente... Nem um peixe se safou dessa. Essa entrada aqui, ela é absurda. O jogo... Eu entrei no servidor, galera. Já tá avançado, tá bom? O eixo tá ganhando os aliados. Tá? É... Eu tô jogando na Steam. Esse jogo tá no Game Pass. Tá no PC. Tá no console também. Não tem cloro de plataforma. Olha aqui os soldados mortos. Realmente, o cenário tá incrível. Então, o objetivo é a gente empurrar a praia e chegar até o final aqui, né? Pra dominar. Os verdes são os amigos. O jogo, ele é bem difícil. Mas, com o tempo, vai pegando. Tô jogando em 10 horas, no máximo. Como eu falei. É... Eu tô jogando no servidor espanhol. Porque eu moro em Portugal. E o ping, pra mim, no Brasil, fica muito alto. Eu tentei entrar no servidor brasileiro. Pra gravar esse vídeo. Fui expulso pelo ping, né? Automaticamente, o servidor expulsa. Ping de 240, 250. Uma pena. Que eu queria ter... Tá me comunicando em português. Porque, pra todo mundo que tá assistindo o vídeo, facilita. Né? É... E, pra mim, também facilita a comunicação. Mas, eu resolvi entrar no servidor espanhol. Que fica... Meio termo, né? Mesmo. Eu não falo espanhol. Mas, eu falo um portunhol. Dá pra entender um pouquinho mais. Enfim. Eu entrei aqui numa... 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 Numa esquadrão. Qualquer. Deixa eu só parar aqui, pra não tomar nenhum tiro. Ó. Rolou uma explosão ali na frente. Tá muito calmo aqui, porque... Eu entrei num servidor já avançado. É... Deixa eu aumentar aqui o volume do... Esquadrão. Volume da voz. Vamos botar aqui. 46. Não sei se tá muito alto. Tá 47. Deixa eu meter um... Um... Olá pra eles aqui. Pra você que me responde. Olha, amigos. Que tal? Ó. Pronto. Pronto. Então, tem um cara aqui, ó. Tem uns caras aqui. Então, é... O objetivo é pegar a WN-70. Vou tentar meter um portugal brabo aqui. Qual... Qual é o objetivo agora? Atacar. Só atacar. Toda partida. Atacar, 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 atacar. Ok, ok. Graças. Eu destruí um posto avançado. Eu quero ir na frente. Entendeu? Ok. Então, pronto. Atacar, atacar. Então, eu não subito a atacar o posto avançado deles também. Aqui. WN-70. Então, gente. É... Vamos avançando. Vou até aumentar mais um pouquinho da voz aqui deles. Pra vocês ouvirem, né? Enquanto eu falo. Eu não quero que atrapalhe a sua compreensão. Mas acho que não vai atrapalhar muito, não. Só aumentar um pouco mais aqui. É... O jogo é bem bacana. Tá? Estamos nos primeiros quatro minutos do vídeo ainda. Não vimos nenhuma ação. Mas eu vou avançar pra lá. Tô avançando pra lá. Enquanto isso, vocês vão analisando o cenário. Que é realmente devastador. Muito legal. Olha que bacana esse... Olha que bacana esse cenário, gente. Realmente. Os caras tão caprichando no jogo, né? Tem avião passando, metralhando. Ó. Inimigo aqui, alemão. Caralho, o que o alemão tá fazendo aqui, irmão? Ali, ali, ali. Mais alemão. Foi. Você não sabe se você matou ou não. Tem mais aqui, hein? Tem outra ali na frente. Pegou. Tinha outra ali. Como é que você sabe se você matou ou não? Eu vou mostrar. Deixa eu levantar aqui no chão. Quando você vai, sabe? Estatísticas. Aparece aqui, ó. Baixa de infantaria. Três. Eu matei os três. Matei um oficial. Tem outra aqui. Esse tiro foi na cabeça. Esse esquadrão de bombardeio. Tem um esquadrão alemão tentando vir por trás aqui, galera. Onde que eu tô no mapa? Corri. Fui abrir o mapa. Dei mole. Morri. O jogo é assim. Se você vai jogar ele, se acostuma, tá? Você... Você... Eu também, né? Fui querer ver onde eu tava. Eu não conheço bem o mapa. Geralmente, se você é mais veterano, você não vai parar ali. Não vai fazer isso. Mas tudo bem. Matamos quatro caras ali. Atrasamos um esquadrão alemão que tava tentando pegar por trás da nossa... Nossa avanço. Então, olha só. A gente tava aqui nessa parte do mapa, né? Eles tavam tentando chegar por aqui. Eu vou nascer agora mais avançado junto com o esquadrão. E aqui a porradaria vai comer. Porque é nesse ponto que eles têm que pegar. Vierville surmer. Essa aqui é da França, né? É. O nome tá em francês. É francês. A gente tá na França. O dia D foi na França essa parte, né? Então, vamos lá, galera. Vamos chegando. O jogo é banheiro. Eu não tô me comunicando muito com os caras. Eu tento... Eu não entendo muito o que o João fala. Vou nascer até aqui. Mais pro meio. Fala muito rápido. É... Mas eu vou tentar me comunicar mais com eles agora. Tentar ouvir quem estão falando. Vou até aumentar um pouquinho mais o som deles. Rapidamente, pra não tomar nenhum tiro aqui parado. Há dois tíos dentro da igreja, vale? Vale, vale. Tem dois caras na igreja. Queres que ataque a igreja? Por lo que se vê, não há muito mais. Não há muito mais. Eu não entendo muito o que ele fala. Eu entendi que ele tem dois caras. Tem um tanque... Tanque inimigo! Caraca, daquele inimigo! Vicky, Vicky! Cuida, cuida, cuida! Tanque, tanque, tanque! Tem algum anti-tanque no squad? Algum anti-tanque? Pode repetir? Tem algum anti-tanque? Não, tem falta anti-tanque. Ok. Tem um tanque inimigo a caminho da igreja. Vale, recebido. Ok, vale, recebido. Ok, aí o meu portunhol tá... Tô arranhando aqui. Vou tentar entender. Quase que o maluco vi que foi atropelado pelo tanque. E aqui a porradaria começa, galera. Ó, via mim, subé, foi capturado. Boa, beleza. Capturamos a igreja. Onde eu tô correndo aqui não é legal. É campo aberto. Você pode correr em pé ou correr meio agachado. Tá? Temos algumas armas aqui. Faca, caixa de munição, martelo, curativo, granada. Pô, o cara morreu ali. Tu vê que o gráfico é bem minimalista. É bem interessante. É quase um simulador total de Segunda Guerra Mundial. É extremamente realista o jogo. Tu toma um tiro, morre. Dá um tiro, mata. É basicamente assim. Tem como um médico te levantar? Olha os alemães ali. Foram os dois. Tem outro ali. Esse não morreu. Matei os dois aqui atrás. Você não sabe quantas balas tem. Quando faz um... Olha o bombardeio. Abaixa. Caraca. Muito maneiro, meu irmão. Vamos te falar, cara. Esse ultimo passa uma sensação absurda. Absurda. De adrenalina. Eu acho que talvez seja mais próximo do que foi em uma Segunda Guerra. É claro que guerra é uma merda. Né? Guerra só é legal em videogame e no cinema. Olha o cara gritando aqui. Tu tá entrando nesse bunker. O quê? Cansado que no IH is 20, a CDR serve... Ah, tá. Essa é a mensagem da de mim. O cara tá vivo ou tá morto? Tava gemendo. Tá vivo ainda. Sei lá, tá morto. Bom, esse ponto aqui é nosso. A igreja é nossa. Agora a gente tem que pegar... Esse outro ponto aqui. Bateria traseira. E, cara, eu gostaria muito de experimentar em servidor brasileiro. Pena que o Bamping não me deixa jogar. Mas não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Acho que dá pra levar, né? Vocês estão conseguindo assistir de boa esse vídeo, imagino. Deixa no comentário o que vocês estão achando. Esse é o primeiro tipo de conteúdo que eu trago. De simulador de guerra. Vamos dizer assim. Quer dizer, não é o primeiro, né? Eu trouxe muito arma 3. Só que trazia arma 3 com modo simulação de vida, né? Antes do roleplay existir, era arma 3 vida. Inclusive tem muito simulador maneiro saindo. Eu até joguei um recentemente no canal de mercado. Bem maneiro. Esse aqui de guerra já é uma outra pegada, né? É tiro. Vamos avançar por aqui. Se você apertar o T, ele mostra as colunas que estão dominando. Falta a coluna 4. Aquela é o tanque amigo. Aqui tem o surgimento do posto. Vamos pra cá pra ficar junto com o esquadrão. Estou um pouco afastado. Mas a gente já conseguiu fazer um abate legal. Estamos com estatística pessoal. 4. E 1. Agora, o que eu não entendi foi... Que não contabilizou os caras que eu matei ali atrás. Não entendi por que não contabilizou. Não foi tiro amigo. Não, não foi tiro amigo. Não foi. Engraçado. Não contabilizou. Contabilizou só o primeiro esquadrão. Outro cara matou. Atirou junto comigo. Talvez tenha sido isso. Existe também a possibilidade dos caras tomarem um tiro. Não morrer. Cai no chão. E ele se cura. E depois teve aquela bomba que caiu logo na sequência. Pode ter sido a bomba que finalizou. Bombardeio do comandante. E quanto mais você joga, mais XP você ganha. Não sei se por matar mais, você ganha mais XP. Provavelmente sim. Você ganhando XP, você consegue pegar... Parece que cargos acima. Como comandante a partir do nível 10. Consegue liberar armas novas de cada classe. Um cara morto aqui na frente. Temos que avançar para a bateria traseira. Uma dica para quem vai jogar o jogo e está com um problema de performance. O jogo realmente não tem totalmente a melhor performance do mundo. Tá bom? No PC. Tem alguns problemas que a gente fica FPS. Mas no geral está legal. O que eu posso te dar de dica? Quando você vai no jogo e entrar nas propriedades do Steam, coloca traço DX12. Direct X12. Tá? Eu botei isso e melhorou bastante. O jogo inicia com esse comando. Ó, tem que... Ah, e outra coisa. Você consegue falar em comunicação local também com o seu esquadrão. Com as pessoas que estão perto de você. Aperta no V. O C fala com o squad. Carlos! Carlos! Tá preso, tá preso com o carro. Vamos, 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 vamos. Frente, frente, frente. Isso, buena, buena, buena. Eu vou contigo, eu vou contigo. Espera, 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 espera. Eu vou contigo. Vamos, vamos, amigo, vamos. Ha, ha. Para onde vais agora? Eu vou montar um garrie, mais ou menos, em CC. Eu vou montar um garrie, mais ou menos, em CC. Eu vou montar um garrie, mais ou menos, em CC. Para depois, se capturamos, capturar o outro ponto, bastante rápido. Sim, sim, sim. Vou contigo, vou contigo. Vamos com ele. Vamos ver como é que vai ser esse aqui. Vamos montar um garrie por aqui dentro. Como é que aumenta o volume do som local? Ele vai arrumar um carro. Eu vou te pedir mais ou menos. Vamos. Voz. Aqui, uma trincheira. Estava mirando o mapa. Aqui, eu meto aqui. 90, bota 100%. Vamos a ver se encontramos algum lugar. Agora, a voz do cara do esquadrão tem que diminuir. Espera aí. Esquadrão, esquadrão. O volume da voz é meu, isso. O volume da voz tem que aproximar. Ah, é a proximidade. É isso. É isso. É isso. E... E esse cara? O que vai fazer com esse cara? Ele tá indo pra onde? De que foda que arrumar o outro carro? Ele tá descendo o mapa. Onde que a gente tá agora? Ah, tamo aqui em cima. Ah, tá. Ele tá dando uma volta pra cima. Carlos. Vamos, ó. O que ele vai fazer? Listo. Ah, ok, ok. Quarto. O guardinho. Um novinho estrela mal. Espera aí. Ah, um novinho. Ok, ok. Entendi. Vou até baixar um pouco do volume da voz do... O esquadrão, pra poder ouvir a voz dele, supongo, não? Olha, eu vou tentar colocá-lo por aqui perto A qualidade abaixo, tava muito alto Não te ouvia muito bem, Carlos Agora sim Vale Não tenho entendido sinceramente o Dariño muito bem Sim, 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 hablo portugues É parecido, tio, mas há coisas que não Tanto não se parece É Mas não é, tio Você tá aprendendo espanhol agora, Dariño? Hablo portuñol Não há servidor português Ah, não há servidor português Tens servidor brasileiro, Dariño? Sim, mas ping me quica Ping me quica Muito alto, ping Ah, amigo Eu só tenho servidor espanhol Pera, pera, que? Compreendo, compreendo um pouquinho Não, está bem, tio Hablas bem? Vamos ver se aqui eles têm um garrinho Ok, vamo O cara é gente boa, né? O cara é gente boa O cara não é do meu esquadrão, mas ele tá aqui na guerra, né? E esse modo que eu tô jogando é modo ofensivo Que você avança e não consegue mais... A base inimiga não consegue mais pegar O modo guerra Que cabrones Não, não, não Não, não, não O modo guerra é o mapa aberto Você pode pegar a base e voltar Ele tá procurando um carro Ok, ok Ok, ok Consegue destruir o tanque? A frente, a frente, a frente Mira, mira Amarcado Tiene... Tiene bomba para destruir? Não, não, não tenho bomba O que sim que vou fazer é poder estar Ele é para cima Pense, pense que ele é maçã Caralho, tá que inimigo, irmão O que que ele vai fazer? Hahaha, dá pra entrar num tanque? Corre, suba até cima O que que fazemos? O que fazemos? Dá pra matá-lo? Dá pra matá-lo? Aqui, mira, mira Matei, matei, matei Ah, não, não Ah, Carlos Levanta, Carlos Ajuda Carlos Ele era um bom homem Ajuda-me Ele era um bom homem Ele era um bom homem Pega... Pega esse papel Pega esse papelito Diga para... Diga a ela que amo Diga a ela que amo Diga a ela que amo Se lo diré a Tarillo Mas não pega ela, hein, filha da mãe Não a pegue Hahaha Não me deixes Hahaha Vale, vale, graças Venga, tio, que vaya bien Graças Maneiro, cara Se tivesse um médico ali Ele iria me salvar Tá ligado? Mas como não tem Não tem como fazer Hahaha Até que dá pra entender Mais ou menos, né Um... Um portunhol Assim, dá pra enrolar Com os caras, né Com os caras tem boa vontade Dá pra enrolar Ah, meu Deus Qual é a esquadrão desse maluco Pra entrar? É Carlos? Deixa eu ver qual esquadrão que ele tá Tentar entrar junto com o cara Não 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 Ah, tá aqui Tá nesse negate aqui Vou entrar nesse aqui Vai ser mais fácil Entrar com esse cara aqui Pronto Tô convidado Sim Agora sim Onde que tá? Ah, agora sim Agora sim Ressuscitado Vamos aumentar o volume aqui dele agora A ver... Vale O volume da unidade Vem saliendo por C5 E... Aldarinho Me hace falta que te pongas de support De apoio Ok É... C5, Kenasso? Sim C5 E vamos a ir montando depois outro agarre Ok, ok Nascei C5 aqui então E aí E aí E aí a gente vai... Agora vamos para... Último punto Estrada... Meu irmão Sim Pero... Andarinho, cámbiate Ponte apoio Support É... 1, 2, 3, 4, 5... É a sexta classe Suporte, ok Ah, aí está É muito importante O oficial sempre vai com seu apoio Para que depois podamos ir montando garris Pero creo que tienes que cambiártelo, eh Todavía no las cosas É... Acredito que no... Não há... Não há... Não há cambiado a tempo Creio que não há cambiado a tempo Vamos, vamos Aqui está a bandera Metê-lo um vaso caso Vamo, Carlos Ae, buena GG Caraca, meu irmão Ganhamos 5 a 0, legal Que maneira a partida, cara Aí tem uma musiquinha que não pode botar por direitos, né No YouTube ele não deixa Então vou sair do servidor aqui Não, vou perder o bônus não Deixa aqui Vou só tirar a música do... Do jogo Para poder não ter problema Bom, galera Que que vocês acharam do... Do jogo? Muito maneiro A musiquinha é boa também Só que tem direitos Não posso colocar aqui Senão o YouTube dá pau Então... Está tocando o hino, acho que do... Dos Estados Unidos O país que ganha toca o hino Na época Então... É isso, galera Basicamente é um jogo de... Sobre... Sobrevivência não é... Sobrevivência na Segunda Guerra Mas é um jogo... De... Quase com um simulador Da Segunda Guerra Mundial Extremamente realista Muito bacana Como vocês podem ver Dá pra... Tem até uma pegada de troca de ideia com os caras É bem legal A comunidade que joga esse jogo Pelo menos... Parece uma comunidade super engajada É o que eu percebi E... Eu tenho feito ele em lives também Todos os Estados Unidos Estou em live no canal Lives do Darilho aqui no... No YouTube e na Twitch também Ao mesmo tempo que a Darilho Lembrando... Se você for novo aqui no canal Se inscreva no canal Ative o sininho Para ser notificado De todos os vídeos Deixa o like se está gostando Comenta o que você achou Primeira vez que eu trago um conteúdo desse Tem bastante tempo que eu não trago Um jogo tipo de simulador de guerra Como esse Bem legal mesmo galera Então... Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Fiquem bem Forte abraço